1ª Leitura A Igreja consolidava-se e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, a Igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas. Ele estava paralítico e, há oito anos, jazia numa cama. Pedro disse-lhe, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente, Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope, havia uma discípula chamada Tábita, nome que quer dizer Gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então, lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo-o dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram dois homens com um recado, Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tábita havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse, Tábita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois, chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tábita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor Salmo responsorial Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de Seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de Seus santos, Seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Evangelho A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram, Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, Por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes, O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, É por isso que vos disse, Ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doce, Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, E te dê a paz de Cristo no Seu coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe de Deus,